Nossa senhora, agora os caras vão estar muito escondidos, véi. Olha lá, um na janela. Será que vai? Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, manos, vou jogar Infected pela primeira vez. Eu não cheguei a jogar esse modo ainda. Não sei como ele tá funcionando. Ó, não tirei o zumbi, então já tô com sorte. Já tô com sorte. Eu nem sei se é zumbi nesse jogo aqui. Não deve ser não, né? Deve ser faquinha. Tipo o Michael Myers da vida. Nossa, bons tempos, viu? Cara, era muito bom. Na época do Black Ops 1, eu juntava uma galera, uma galera. A gente ia brincar de Michael Myers, véi. Nossa, eu ficava o dia inteiro, o dia inteiro jogando essa bagaça. Era estilo isso aqui. Ai, caralho! É isso que dá, ficar conversando. Aí me ferrei, né, mano? Olha, eu tenho um Tactical Insertion, Throwing Knife. Vou tacar uma faca nesse cara, véi. Fica parado aí, por favor. Ai, mano, que delícia, véi. Bora subir aqui atrás desse cara. Vou subir no Shield, na cautela, ó. Será que eu consigo pular essa Clamer? Caralho, mano. Mano, eu consegui pular a Clamer, véi. Ai, vem aqui, seu fudido. Ai, vem você também. Nossa Senhora, mano. Aqui é o rei. É o rei do Infected. Infected. Você é louco, cara. Regaceu os malucos, mano. Bora. Falta mais cinco caras. Provavelmente eles vão estar escondidos. É, ó. Sabia, mano. Vai ter cara aqui também, ó. Ai, galera. Calma, vai dar certo. Uh, errei. Errei feio. Vai, meu filho. Meu filho. É, não deu. Não deu, não deu, não deu. Não, mas é isso aí. Vai dar certo, vai dar certo. Calma. Deixa eu ver se eu consigo levar ele. Mano, imagina se eu acertar uma faca nesse cara daqui. Fica parado aí, por favor. Fica parado aí, por favor. Ah! Nossa, mas passou muito perto, cara. Cê é louco. Só falta esse maluco? Não, tem dois. Tem dois, cagão. Aê, boa. Agora falta só um. Bora caçar esse maluquinho. Nossa, tá uma delícia esse modo, cara. Que modo gostoso, mano. Meu Deus. Eu não tava jogando outros modos. Tava só no... Só no chute house. Inclusive, vou até soltar um vídeo sobre isso. Contando pra vocês minha experiência com chute house. Valeu, falou. Roubei mesmo. Mas é isso aí. Bora pra próxima. Aê. Bora. Essa aqui eu vou tentar não ser infectado, hein. Vamos ver se vai dar certo. Mano, os caras vão esconder num lugar tão bizarro nesse mapa aqui. Eu já tô até vendo, cara. Eu vou esconder também num lugar bizarrão. Vou ficar logo em cima do telhado, véi. Tô nem vendo. Cara, eu nem saber, mano. Foda que eu não conheço muito esse mapa... Sim, nesse ponto dos spots bizarros, né. Mas deve ter uns caras... Mano. Deve ter uns caras que escondem num lugar muito estranho. Mas bora lá, né. Vou ficar quieto aqui de boas. Ai, nossa. Meu dedo começa a coçar, cara. Eu não consigo ficar parado. O foda é que se alguém me ver, os caras tacam a faca em mim, né. Tem esse lance aí, cara. Que eu não pensei nisso. Eu vou tentar ficar um pouquinho pra cá, ó. E parado. Vou ficar parado. Ah! Ai, meu Deus, mano. Isso não deu nem um pouco certo. Ai, ai, beleza. Vamos tentar levar uma galerinha. Ó, eu já tô ouvindo um tiro aqui. É provável que tenha algum maluco aqui. Nossa! Ah, não. Mano. Nossa senhora. Aqui vai ser só nas faquinhas, ó. Eu vou ficar jogando faca e suicidando. Vamos ver. Mano, se esse bagulho acerta, cara. Eu acho que a faca tinha que voltar, mano. A faca tinha que voltar, cara. Senão você... Fica na desvantagem demais. Mas tem problema, não. Jogar um negócio naquele cara, é... Não deu certo. Mano, eu vou soltar o... Vou soltar o negócio bem aqui, ó. Junto com esse maluco. Aí, agora sim, ó. Vamos pegar na faquinha. Ah! Que merda, mano! Essa vai ser impossível. Ai, caralho. Deixa eu soltar um bagulho aqui. Nossa senhora! Mano, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Nossa, ó. Tá aqui a faca errada. Mano, se eu tiver perdido minha faca aqui, já era, mano. Se eu tiver perdido a faca ali, já era, velho. Esses caras bolaram uma estratégia fudidaça, cara. Você é louco. Ah, agora que eu vi que tem Dead Silence, ó. Vou continuar aqui. Acho que esse spot aqui é um pouco mais seguro pra soltar o negócio. Galera! Tem um cara no meio, galera! 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 Olha lá, ele lá, ó. Corre! Eu não vou conseguir acertar uma faca daqui, mano. Vai ser impossível. Deixa eu ver se tem um cara parado. Olha lá, ó. Vai! Pelo amor de Deus! Não foi. Não foi. Ah, mano. Que vacilo, cara. Ah! Foda-se. Vou ruxar. Acertei, caralho! Toma! Toma! Bora mais um. Pelo menos peguei uma kill, né? É, rapaz. Calma. Uma hora vai dar certo. Ó, acertaram uma faca. Mano, ficou só um. Não. Tem quantos caras? Eita! Agora sim, ó. Os caras escondidos. Nossa senhora. Agora os caras vão estar muito escondidos, velho. Puts! Ah lá, um na janela. Será que vai? Mano, essa faca valeu um like. Mano, essa faca valeu um like. Sério. Sério mesmo. Olha isso, cara. Mano, isso foi insano, velho. Meu Deus do céu, cara. Cadê? Não dá pra pegar ela de novo, não? Ô, que vacilo. Ó, vagabundo lá no fundo. Só vamos, galera. Só vamos. Bora no rush. Ai, ai. Cara, esse modo é muito bom, velho. Muito divertido isso aqui. Maluco no celeiro. Ih, é o maluco aqui. Bora, galera. Bora, galera. Boa. Gente, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. E se você quer mais vídeos desse modo aqui, comentem pra mim que eu posso estar trazendo, beleza? Posso estar trazendo com uns amigos aí, umas zoeiras. Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.